A paz do Senhor, o povo de Deus, bom dia, grande abraço, sou seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Gilvan Marques. Tudo bem com você? Tá na fé? Como é que tá você nesse novo dia? Primeiro quero que você já deixe seu like, seu compartilhamento e também aproveite já para fazer comigo, na mesma fé, no mesmo propósito, essa campanha que Deus tem feito coisas extraordinárias. Todas as vezes que eu levanto essa campanha aqui no programa, Deus faz coisas extraordinárias. Campanha denominada Jejum de Daniel. Hoje, dia 18, estamos começando o primeiro dia. Vem na fé, já comece essa campanha hoje, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias por o meio desta campanha. Amém? Eu quero já te convocar a se preparar para deixar o seu pedido de oração, para compartilhar, deixar seu like. Vem nos ajudando aí, porque Deus vai fazer coisas grandes. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que Daniel separou três semanas para se consagrar a Deus, para que Deus atendesse a sua súplica, trazendo uma resposta para a sua causa. Eu vou estar fazendo esse jejum juntamente com você. Eu não tô fazendo esse jejum, não é só por fazer. Eu tô levantando diante de Deus hoje também por uma causa. Eu tô pedindo a Deus hoje também uma causa na minha vida. E quero que você entre comigo também nesta causa, neste propósito. Amém? Diga glória a Deus. Eu quero levar você a meditar lá no livro de Daniel 9, versículo 3. Diz assim, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e queridos. Queridos, travamos todos os dias muitas batalhas. São muitas coisas que acontecem entre os dois mundos, físico e espiritual. Para que você vença no mundo espiritual e destrave batalhas, coisas na sua vida, é preciso você estar diante de um propósito. é preciso você buscar ajuda do mundo espiritual. E só buscamos essa ajuda diante de Deus quando fazemos aquilo que o mundo espiritual faz. Que é jejuar, estar em oração, fazer as súplicas daqui da terra e consagrar. Precisamos nos consagrar para que a voz de Deus ela seja manifestada em nossas vidas. É o que diz esse texto de Daniel. Daniel, ele se volta para Deus com orações e súplicas, que é diferente de oração. Muita gente confunde as palavras por desconhecer o significado delas. Mas orações é quando eu oro a Deus falando com ele. Súplica é quando eu me humilho a Deus, suplico. Você já viu quando uma pessoa na rua pedinte está pedindo algo e ele está suplicando. Entende? Suplicar é você se colocar de uma maneira semelhante a uma pessoa que é mendigo na rua. Podem observar que eles dizem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eles lançam as mãos e pedem com a mão aberta para cima. Então isso é uma súplica. E você vai suplicar a Deus, você vai clamar, você vai dizer assim, eu estou em ginjum, eu estou aqui porque essa batalha eu não posso vencer, mas eu estou me sacrificando para que o Senhor me dê vitória. Você vai jejuar também comigo. É importante que nesses 21 dias você faça um ginjum, nem que seja de 30 minutos. Acima de 30 minutos eu aconselho você fazer, principalmente as pessoas que são diabéticas. Isso aqui é para quem é diabético. Quem não é diabético, faz o ginjum de duas horas, de três horas. Você vai escolher com Deus qual que é o horário que você vai fazer. Entende? Então você vai escolher com Deus e faz. Não adianta só você dizer, eu vou ginjuar porque o pastor está ginjuando, eu vou entrar na causa, o pastor está fazendo isso aí, então eu vou ginjuar. O ginjum dele vai me ajudar. Se você não faz a campanha, se você não entra na campanha, não vai te ajudar muita coisa. Entre nessa campanha imediatamente. Ok? A Bíblia diz que ginjuar é você deixar de comer aquilo que você mais gosta também, né? É um ginjum também. O que você mais gosta você vai cortar também do seu cardápio e vai fazer esse ginju na fé. 21 dias na fé. Vai se arrepender a Deus de todos os seus pecados e pedir perdão a Ele. Amém? Diga glória a Deus e ora comigo agora na fé. Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Pai querido e amado, neutraliza agora, Senhor, toda a ação do mal. Meu Deus querido, eu te peço agora que o Senhor venha colocar por terra toda a obra contrária de feitiçaria, de magia negra, toda a ação do mal, tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, contra as vidas desta pessoa, não deixando que a bênção chegue até ela, que com esse ginjum seja quebrado agora. Pelo poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó meu Pai, começa agora, meu Deus, neutralizar toda a obra do diabo, toda a ação das trevas, Senhor, que caia por terra agora, agora, meu Deus, em um nome poderoso de Jesus. Senhor, dá vitória, meu Pai, todas as correntes que estão atrapalhando as nossas vidas. Meu Pai, toda inveja, todo olho grande, meu Deus, caia por terra através deste clamor matinal. Senhor, abre os nossos caminhos financeiros, abre nossas vidas, Senhor, familiares, Senhor, nos abençoe na vida amorosa, nos dê prazer no casamento, Pai. Toma frente, Senhor, de cada vida agora. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde você estiver comigo, na mesma fé, no mesmo propósito, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, um excelente dia pra você, se prepara. São 21 dias, hoje é só o primeiro que está começando. Logo mais, tem Sara, a nossa terra, campanha que vai mudar a tua vida no nosso canal, a partir das 22 horas. Te prepara, porque Deus, esta semana, glória, eu sinto isso, vai fazer coisas extraordinárias por intermédio deste canal, na tua vida. Venha adorar o Senhor conosco, durante todos os dias desta campanha, em nome de Jesus. Amém. Amém.